Música Pra eu não dormir nem acordar de pobre Me aconselhar a não exagerar Pra ter medo da overdose Cada segundo é diferente, baby Eu tô largado, eu tô a mil Na loucura dessa cidade Melhor pra mim viver assim Colecionando ofícios Sonhando acordado Pelo puro prazer De iludir meu coração, Otário Colecionando ofícios Sonhando acordado Pelo puro prazer De iludir meu coração, Otário Cada segundo é diferente, baby Eu tô largado, eu tô a mil A loucura dessa cidade Melhor pra mim viver assim Colecionando ofícios Sonhando acordado Pelo puro prazer De iludir meu coração, Otário Colecionando ofícios Sonhando acordado Pelo puro prazer De iludir meu coração, Otário Continuo viciado em amar errado Pra mim tanto faz Pra mim tanto faz Está bem Ou mal acompanhado Colecionando ofícios Sonhando acordado Pelo puro prazer De iludir meu coração, Otário De iludir meu coração, Otário Colecionando ofícios Sonhando acordado Pelo puro prazer De iludir meu coração, Otário Pelo puro prazer Por Leal De iludir meu coração, Otário De iludir meu coração, Otário De iludir meu coração At disciplined Eludir meu coração, Otário De iludir meu coração, Otário